Olá, tudo bem? Meu nome é Carmin, de novo que eu gosto muito de assistir várias vezes Street Fighter A Última Batalha no Filme de 1994 É um filme de ação e ficção científica, o filme é baseado, é vagamente baseado no videogame Street Fighter O filme foi lançado no Brasil 19 de setembro de 1995 Street Fighter A Batalha Final O filme custou R$ 35 milhões para ser feito, o filme recadou R$ 99.400.000 O filme teve uma crítica de 12% no site de Rotamatois No sudeste da Ásia, um general sequerra 63 delegados da ONU e exige um resgate de milionário O coronel Miller, o agente da inteligência britânica Cammie, tentam resolver a situação Mas seus planos são ameaçados por um repórter através de vingança Esse foi o meu primeiro filme que eu assisti em vídeo cassete Curti muito assistir esse filme Street Fighter A Última Batalha O filme de 1914 é um filme de ação e ficção científica, é um filme que eu curti muito Tem um Jean-Claude Van Damme no elenco, conhecido por vários filmes Se você gostou, inscreva no canal e até a próxima